Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estou de volta com 1 vs 5 E o convidado é ele, o youtuber Rodil Vocês pedem muito nos outros vídeos para eu convidar ele Eu convidei, ele aceitou e vai participar Ele está aqui com o seu chaco Acredito que quem conhece Rodil, quem acompanha ele Já tinha ideia de que ele iria trazer o seu grande chaco Um pique super diferente para jogar um x5 Vamos ver se vai dar certo Ele está enfrentando aí 5 bronzes Estão de Gragas, Amumu, Fiddlesticks, Lux e Zed Não temos Blitzcrank nem Morgana Então, mas temos aí a Lux principalmente para poder travar o Gragas Que está away, vamos ver se ele volta para o game Vou explicar as regras então Lembrando que são as mesmas Para o Rodil vencer ele precisa eliminar os 5 bronzes E para os bronzes vencerem eles precisam eliminar o Rodil Lembrando que os dois lados aí podem destruir o Nexus Somente pela rota do meio Cada bronzo que é eliminado não pode mais voltar para o jogo O Gragas voltou, então teremos sim um 1 vs 5 com o Rodil Só lembrando pessoal que está chegando agora Me segue lá no Instagram Instagram.com.br Tixinha e o número 2 Tixinha 2 Vou deixar aqui para vocês Eu estou invitando os jogadores tanto pelo Twitter quanto pelo Instagram Então se você não tem Twitter me segue lá no Instagram Para você poder participar aí do 1 vs 5 Que começou Vamos que vamos então ver como é que o chaco do Rodil vai se virar Tem uma furadeira chata me atrapalhando aqui Espero que não esteja saindo do vídeo O cara deu para ligar a furadeira bem agora né mano Ficou o dia inteiro sem ligar a furadeira Aí ele liga quando eu resolvo começar a gravar É impressionante Foi de propósito Três iniciais aqui do Rodil Ele veio de anel de Doran com duas poções Dois biscoitos no caso Enquanto do outro lado todo mundo muito agressivo dos bronzes Vai pegar o level 2 agora Ele começou com as caixinhas né Caixa surpresa ali Ele está até conseguindo farmar de maneira decente Olha esse é o grande ponto A caixinha do chaco Rebate ali o silenciar né Do Fiddlesticks Isso pode ser muito complicado para o Rodil Ele perdeu bastante vida Nesse último morcego aí Que partiu e bateu para cima dele Já está com metade da vida Então estou curioso para ver como esse chaco vai jogar né Porque ele vai ficar invisível Chegar do lado de alguém Tentar o burst Incendiar e tudo mais Mas ele não trouxe Ele está de flash e barreira Então se ele não conseguir esse burst Ele vai ter que sair com o ultimate E aí vamos ver Como vai funcionar Tem um minion canhão ali Ele tem que pegar Acabou indo bastante para frente Não conseguiu pegar esse outro minion Deixou uma caixinha mais avançada Mas está farmando bem Farmou 11 o Rodil aqui Lembrando que o Rodil é diamante É um jogador do elo diamante É um youtuber aí que muitos já acompanham Se você não conhece ainda o canal dele Os links vão estar todos na descrição Para você conhecer um pouco mais o trabalho Do Rodil aqui Que está jogando de chaco E se você gostar Entra lá e se inscreve no canal dele também Oh furadeira chata Mais uma onda de minions chegando O Rodil vai ficar recuado farmando Ele já está level 4 Vamos ver como está as habilidades dele aqui Ele deixou dois níveis no W Então ele está focando aí o W do chaco Vai tentar utilizar Tomou o silenciar O Fido até virou ali né O foco da torre Vamos ver se ele vai continuar usando as caixinhas Para deixar na frente Ele não está com tanta mana assim Então por isso que ele toma Um pouco de cuidado na hora de gastar as manas Está aí, deixou a caixinha Que é o foco por enquanto Estou sendo a habilidade mais forte aí do chaco Começo de jogo então Ele sabe que não vai conseguir matar ninguém Por isso vai focando aí o que pode Além de dar o Fear ali né Ajuda ele a farmar debaixo da torre Mas também ajuda o Fido A causar bastante dano em cima dele Vai conseguir farmar o minion canhão É o que ele está focando em pegar O Zed está ali debaixo da torre Mas está level 2 Canhão, caixinha vai dar temor Tirou bastante dano do Amumu A caixinha ainda pegou um minion ali no farm né Então situação complicada para ele Level 5, não tem muita mana Já perdeu um pouco de vida Gastou todas as poções do Rodil Vai tomando bastante poke do Zed É chato né Jogar contra o Zed na rota do meio O Rodil foi pego Vamos ver se vai ter dive Alux acerta tudo O Fido foi muito para debaixo da torre Deu um hit Vai Nossa Tomou 2 hits da torre Quase foi eliminado O Fido Sticks Os Bronses pingam muito para ele recuar E com isso Ele vai ser obrigado a utilizar a posição Tipo para a base né Na vida que ele está Ele tem que ir para a base Senão o Rodil pode matá-lo facilmente Chegamos os Bronses empurrando Não pegam o level 3 ainda Bom ponto ainda para o Rodil Está farmando aí debaixo da torre Caixinha não conseguiu farmar Agora Não vai conseguir pegar os de trás ali Rodil quer dar recal Mas Ele tem 900 de ouro Vamos ver se ele dá recal Ele ganhou o Chaco AP né Ele está com 25 de AP no momento Ele começou de Anel de Dora Então Fazendo o Chaco AP Porque acho que é o ponto Para você Burstar né Tem que ser o Chaco AP Entrar Jogar as habilidades Quem sabe fazer uma perdição de bicho aí Para ele dar um ataque forte Vamos ver que lado vai A build do Rodil Pega level 6 O Zed encaixa algumas coisas Amumu É loucão Ele vai atrás O Rodil tem ultimate É isso que ele faz Ele tira o agro do Amumu O Amumu vai ser eliminado Ele pode conseguir o abate em cima do Gragas O Gragas pode pegar o range da torre de novo Estoura ali A passiva Flash Nossa Flash estranho Do Gragas não tinha mais como Encaixar Um flash do Zed Também na verdade Eles conseguem até matar a Mímica ali né Ultimate do Chaco Mas o Amumu Foi debaixo da torre Foi pego E acabou sendo eliminado O Rodil Vai ser obrigado a voltar para a base Mas os Bronzes ao mesmo tempo Vão destruir a primeira torre do jogo Ganhando um pouco mais de ouro E podendo voltar para a base Com itens agora Mumu mandou ali Esse silence Mas não tem silence não É fear né No caso Não tem silence Mas tudo bem Volta o Rodil Da base Com o seu revolver Hextech Os Bronzes vão voltando Aqui com Gragas Fazer dano mesmo O Zed com um punhal Serrilhado também O pessoal focando no dano Principalmente o Rodil né Porque ele precisa eliminar E os jogadores Mas acho que um grande ponto agora Foi tirar o Amumu Porque a gente sabe O Amumu Level 6 é muito forte Ele pode dar um flash ult Travar o Rodil Depois usar a bandagem do Q Para travar de novo Então um bom trabalho do Rodil Já ter conseguido um abate Principalmente em cima do Amumu Vamos ver se o ponto agora É tentar tirar O máximo possível de dano Esse Zed para não explodir Chaco Quem sabe o Fiddlesticks Para ele não conseguir ultar Não adianta pôr sentinela ali Fiddlesticks Não vai chegar ninguém Por ali Caixinha Caixinha Não funcionou no Zed Acabou funcionando ali na frente No minion da frente mesmo Rodil fica um pouco mais recuado O Zed está tentando dar esses pouques O Zed está jogando bem O Zed está Está jogando bem O Zed perde bastante mana Por ter que colocar as caixinhas Mas percebe como o dano Da caixinha já é alto Né Porque ele consegue tirar bastante vida Do Gragas Para armar os minions Debaixo da torre Com a caixa Foi pego Podemos ter um dive Vamos ver Caixinha na frente Ninguém vai ser louco De ir para cima dele Tomar ali o temor Da caixinha E com isso O Rodil por enquanto Está seguro Está sendo obrigado A utilizar suas poções Ele tem mais dois biscoitos ali Para utilizar O torno de minions que chega O Rodil é farmando Debaixo da torre O Rodil está jogando De maneira mais recuada O Rodil fica com medo De ir muito próximo ali Da sombra Do Zed Por isso ele vai deixando Algumas caixinhas bem recuadas Farmando Ganhando dinheiro 830 agora Construindo seus itens O Zed vai ali na linha de frente Também farmando Ele não tem tanta vida assim Lembrando que o Rodil usou barreira Naquela trade Naquele dive Que ele levou Então a barreira dele está No tempo de recarga Outro da de minions que chega Ele vai deixar a caixinha Para dar recal Não, não deu recal Os drones ficam bem avançados Ele não conseguiu farmar O minion ali na frente Vai ter que pegar Esse minion canhão Não conseguiu também Perdeu bastante mana O Garros tomou bastante dano Ali da torre Agora sim Farmou os de trás E pelo jeito Vai voltar Mil de ouro Se ele escolhe a volta Agora Você espera Farmar mais um pouco Lembrando que o Rodil está sem mana Mais um pouco de poke Para cima dele Os bronzes ficam bem para trás Vão dar espaço Para ele farmar Tranquilamente E é isso Vai ser obrigado A voltar para a base Não tem o ouro ainda Que ele quer Mil de 100 Ele não farmou nada Dessa onda de minion Transformou bem pouco Por isso ele vai continuar Avançado Os bronzes vão ganhando Experiência Geral estão level 6 O Rodil precisa voltar Tentar abdicar Acho que perder essa torre Aqui para dar esse recal Chamando a atenção Do Zed Vamos ver se o Zed vai Em direção ali Aquela caixinha Não Acabou só cancelando mesmo O recal E é isso Cai a tier 2 O Zed perdeu muita vida O Rodil não está nem Acho que Agora sim Está com visão Quem sabe ele não chega Invisível ali Para matar o Zed Não O Zed acabou recuando Vale a pena Ele tinha flash Chegar lá invisível Jogar a adaga E depois sair com flash Ou com ultimate mesmo Quem sabe Poderia ser uma boa Mas o Zed volta E o Rodil ainda não voltou Perigoso para ele Já que os jogadores Vão pegando level 6 Cragas Tomou muito dano Limpou ali Rodil foi pego Todo compra da Lux Para cima dele Ele sai com ultimate Para não ser Ali eliminado E agora vai ser Obrigado a voltar Para a base Deixa a passiva Fazendo estrago Ainda vai tentar Pegar um pouco De minion ali Passiva ainda Conseguiu pegar Minion canhão Nossa Dano Olha o dano Desse boneco Deixa as 3 caixinhas Que vão farmando Não conseguem farmar tudo Rodil não voltou ainda Perdeu mais um farm Está tentando pegar Os minions aí Debaixo da torre Conseguiu 1 O Zed vai pegar Level 6 E com essa vida Que o Rodil está O Zed pode simplesmente Dar um dive Para cima dele Ele tem um pouco De medo de dar recal Ele não vai voltar Com o recal Ele vai voltar Andando para baixo Rodil fez então Sua volta Ele está de Proto cinturão Vai sair invisível Tem Proto cinturão Usou o combo Tem a caixa Bom flash do Fiddle Ele ia tomar o temor Tinha que ter esperado Um pouquinho mais O Rodil Para a caixa Já dar o temor Para cima dele Mas já usou o combo Já demonstrou O que veio Aí esse Fiddle Sticks Desculpa Esse chaco Do Rodil Resta saber Ser lutado Tem a invisibilidade Do chaco Como um ponto forte O Grax não está Nada tanque O Rodil pode tentar Focar ele Apesar que o Zed Olha isso Um tiro da torre Do Zed No Zed No caso Tirou muita vida O combo do Zed Para cima dele O Zed vem fazendo Um bom trabalho De linha de frente Ali com As suas sombras Está jogando bem Esse Zed Majore Smigo Só farmando Só crescendo Tentando acertar Ali Suas Shurikens O Rodil vai tentando Limpar todas as sentinelas Lembrando que é ouro Para o Rodil isso Então É bom para ele Tempo passa Ele vai limpando as sentinelas Não vai pegar esses dois minions Não conseguiu Tem tanto dano O chaco Ele é um pique diferente Tem a sua mecânica Mas é difícil Ver o chaco Por estar alguém assim Agora Ele precisa de mais itens Todo mundo foi para a base O Rodil Tenta sair Nossa Ele foi pego Ele saiu bem ali No invisibilidade Mas acabou sendo pego O Rodil Comprou Deixa eu ver aqui Opa Comprou Mais um tom amplificador E algumas poções Olha o dano Para cima do Gragas Ele deu bastante vida Enquanto os bronzes Voltaram com muito dano O Zed já voltou de martelo Então já tem o martelo E o punhal Fazendo Seu primeiro item O Fidel Voltou com a bota Nossa Olha o dano Olha como rebate O Rodil já perdeu metade da vida Vai ser obrigado a utilizar Ele está chamando atenção O Gragas está caindo direto Ali nos Nas caixinhas do Chaco A surpresinha que ele coloca Para cima dos bronzes O Zed pelo que parece Quer ir para cima Vai acertando bem as habilidades Foi silenciado O combo do Gragas O Rodil tem o ultimate Saiu muito bem Tem o incendiário O Zed está indo para cima O Rodil consegue o abate Mas é Eliminado Pelo Major Smeagol com o seu Zed E com isso O Rodil não vence O 1 vs 5 Acaba sendo morto E eu vou conversar um pouco com ele Saber do pique do Chaco Por que ele escolheu Qual que era a sua estratégia E se ele curtiu jogar Esse 1 vs 5 Galera Estou aqui então Para conversar com o Rodil Rodil Primeiramente Muito obrigado por ter participado Do 1 vs 5 Espero que você tenha curtido jogar E segundamente Eu quero engatar com uma pergunta Por que o Chaco? Qual foi a ideia? Por que você queria trazer o Chaco Para jogar o 1 vs 5? Certo Bom Primeiramente Agradecer você De sempre ter convidado Assim Para mim é um sonho Aparecer nesse quadro Que é isso Que Assim De youtubers Que eu vi São poucos Que eu via O Fênix E agora Não sei se eu sou o segundo Ou o terceiro E muito profissional Parece É o Seven né O Seven participou E o Pato E o Pato E o Pato Isso Então Cara Para mim É uma honra E o pique de Chaco Foi o seguinte Eu quando criei o canal Isso no ano passado 2016 O que fez meu canal Crescer Foi o Chaco É Eu era entre um dos Top 10 de Chaco E aí Foi tomando nerf E tal Hoje eu jogo mais Para gravar mesmo Para o canal E o pique de Chaco Foi porque o pessoal Mesmo pediu os inscritos E eu pensei no que Num Chaco Para beitar Na real Porque eu falei Meu Não vou conseguir Farmar Não vou conseguir Dar engage Como um campeão Burst Uma Saindra Algum campeão De poke Então eu pensei Pô O que eu vou fazer O pessoal pediu O Chaco Eu vou pensar Em tentar dar uma bait De início Ver se os caras Se ela dá um dive Doido E eu mato Pega um first blood E fecha um item Para fazer uma limpeza De wave Com uma protobelt E depois fechar Um echo deludem Para tentar Na hora da box Dar o fear Tentar Sempre dar Tipo Sempre esperar A barreira e o flash Voltar Para tentar Matar o de um em um De um em um Mas sei lá Cara Eu estava tomando Muito poke Do Zed Assim O Gragas ali Naquela hora Eu até não entendi Porque o cara Ele saiu Do mid E eu acabei Não vendo ele Ele usou O echo O flash O cara Sim Eu não sei Se ali com Você é considerado A jungle ali O que você me disse Ah acho que não Porque ele só foi um pouquinho Na parede ali Onde vocês estavam colocando Onde estava todo mundo Colocando sentinela Ele andou um pouquinho Para o lado Mas é que ele foi Bem rápido ali Ele deu um E com Bem Acho que eles estavam Conversando Não é que eu não consigo Ver o chat Mas estava Colando ping Deles Então eles Iam estar tipo Vamos 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 dar win Vamos dar win Para tentar matar Sim Mas foi bom Muita gente Assim Eu peguei Chaco Tem o Pimp Que joga de Chaco Também Sim Na Twitch Um dos melhores Chacos Para mim E muita gente Quer me comparar Com o Pimp e Menta Cara Assim Eu tenho família Eu tenho Dois filhos Eu sou casado Eu não tenho muito tempo Nem para jogar Imagina Para ficar comparando Com os outros Mas assim O Pimp e Menta Para mim Joga Bem melhor do que eu Não tenho nem comparação O cara é bom O cara é bom Mas você também Seguinte O tempo é seu Se você quiser divulgar Se você quiser divulgar Seu canal Qualquer projeto Rede social Fica à vontade Seus links Estão todos na descrição Já falei para a galera Que se eles quiserem conhecer Mais seu trabalho Os links estão na descrição Mas o tempo é seu Pode mandar a mensagem Se você quiser ir para a galera Beleza Bom galera Tudo que vai estar aí Na descrição O meu YouTube Eu estou também Começando na Twitch.tv Daqui a um tempo Eu vou fazer meu canal Com as highlights Da Twitch E Saiu também o microfone De tão louco Que eu estou aqui Então quem quiser Também está meu Twitter Tudo aí Eu converso com bastante gente No meu Discord Eu não sou assim Uma pessoa que se esconde Eu gosto de conversar bastante Com meus inscritos Tudo que eles pedem Eu faço de vídeo E é isso cara Acho que com humildade A gente sempre tende a crescer aí E não visar Como é que se fala Nem nos prezar ninguém Sabe A gente tem que sempre Elogiar os outros E Se o cara joga bem Ele joga bem Se eu estou ruim Eu estou pior E pronto Acabou E com aos poucos Eu vou crescendo No YouTube aí E se Deus quiser Vai dar certo Vamos ver se eu consigo Chegar aos pés Do Tixim aí No YouTube É isso Já está Já está Rodil Obrigado de novo Obrigado mesmo E a gente se vê Quem sabe Numa segunda chance Isso aí Vamos que vamos Vamos ver se a gente Se encontra de novo Vai tomar um Bora Uma berita aí Bora Valeu Valeu Tixim É isso aí galera Junto com essa furadeira Que não sei se vocês estão ouvindo O Rodil Não venceu O 1 vs 5 Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Ele trouxe um pique diferente Um pique característico dele O Chaco Como eu disse no começo do vídeo Quem acompanha ele já Devia imaginar Que ele iria jogar de Chaco Muito obrigado Por terem assistido Não se esqueçam de me seguir Lá no Twitter E no Instagram Caso vocês queiram Participar desse 1 vs 5 Beleza Semana que vem Tem mais 1 vs 5 Está saindo um vídeo novo No canal de segunda a sexta Então se inscreve Beleza Domingo agora Está aqui dois dias Esse vídeo deve estar saindo na sexta Domingo Dia 17 Eu estou indo para a China Vou transmitir o Mundial de lá Direto com o pessoal Todos os caster e tudo mais Vou ficar um bom tempo Lá na China Mas os vídeos Não vão parar de sair Beleza Tentar manter a frequência Para vocês Muito obrigado A gente se vê no próximo E é isso Tchau